Não, foi ridículo, velho, ridículo, ridículo, é inacreditável. Aí, aí, agora vai, a linha mudou, mudou, mudou. Olha. Isso, eu não acredito, não, velho, que a gente conseguiu perder isso. Inacredital, inacredi... Vergonha! 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 Time sem vergonha! O velho vando tá entrando, o velho vando tá chegando. Aí, a gente precisa decidir. Raptozinho ou Sea of Thieves? Cara! Cara, não acredito, mano. A gente tá ligado, né? Vocês estão ligados que a gente não vai conseguir chegar numa final tão bem quanto a gente chegou nessa, né, velho? Não, vai, vai, vai. Relaxa, cara. Porra, nosso time é nosso time, hein, pô? É, cara... Não é qualquer time que pode chegar pra entregar um 3x1, é porque a gente brincou, você me agarrou. Mano, eu não te agarrei, garotinho, você tá inventando aí, eu não te agarrei, velho. Agarrou, velho. Pra caramba, velho. Nossa, velho. Vambora, vambora. Vambora, sem... Vambora, 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 sem gracinha. Até agora eu não vi o Pauli, minha, que tu vê toda hora. Eu tô aqui nele, inclusive. Ué. Aí, acabei de sair. Nossa, velho. Pela primeira vez, eu fui de F aqui. O cara do nosso time é profissional ali, velho. Ele é? Coisa boa de ouvir. Oh, isso aí é coisa boa de ouvir mesmo. Ele é bom, o cara do nosso time é bom. Ele tem... Ele tá em primeiro, eu acho. Eu tô com o garotinho, ou seja, eu sei que eu tô mal, velho. Eu tô do lado do garotinho, eu sei que eu tô muito mal, velho. Cara, pô. Os caras com mais... Os caras com mais coroa aqui da... É um fato. Eu acho que não tem ninguém com mais coroa que eu na tribo. Tem que respeitar um pouco mais. Cara... Ó, ó, ó. Paredão, paredão. Vou com fora. Putz, eu tô com vocês. Nossa. Tá nóis... Ó, ó. Vamos se matar todo mundo, velho. A gente vai se matar todo mundo, velho. Olha na noção, ó. Ó. Ó, nossa equipe tá em primeiro. O cara terminou. O cara terminou. Eu falei, ele é profissional. O cara terminou em primeiro. Caramba. Só pela movimentação inicial eu vi o cara nosso time é profissional. Caramba, aqui acabou. Acabou-se. O cara... Aqui acabou. Nossa, o cara deve tá falando. Olha esse sororoso. O cara deve tá a pá, velho. Porque ele chegou em primeiro. Nossa equipe já tá em terceira. Nossa, velho. Eu... Não, aqui acabou pra mim. Aqui acabou. Relaxa, relaxa, relaxa. Vou botar a gente no mapa. Já terminou, Lili. Estamos em quinto. Eu vou terminar, vou terminar agora. Que absurdo. Esse cara terminou há muito tempo. Relaxa, relaxa, galera. Tá. Eu venho pra somar. Eu venho pra somar. Eu venho pra somar. Pode ficar tranquilo que eu venho pra somar. Ah, eu venho pra somar. Ó, se pá, ó. A gente tá em primeiro, ó. Pega a visão, ó. Primeiro. Aí, ó. Estamos em primeiro, porra. Quando eu acho que eu sou ruim, esse mapa aqui mostra. E o detalhe também. Nós três pode entrar a mula que for que nós carrega, não é isso, velho? Também. Nós três aqui é muito forte, velho. Porra. Pode entrar qualquer animal que a gente termine em primeiro. Bota nesse Color RC aí que tá com a máscara do dragão chinês. Isso é o cara do chat, pô. O cara do chat médio é esse cara jogando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá, esse é o cara do chat. Ele passa perrengue com os obstáculos do mapa, ó. Ó lá. Ó, ó, ó lá. Tá vendo? Tá vendo? Se conf... Ó, mas termina, mas termina. Mas foi, mas foi. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Que isso. E ainda terminou dando aquele pulinho pra diminuir o tempo, você viu? É, então. Ele foi chato ali na movimentação. Esse finalzinho dele é aquele de quem sabe, sabe, né, Lirinha? Sim. Uhul. Vambora, velho. Fala do chat. Quinta equipe restante caiu pra onze. Caralho, tem equipe que é os salsichinhas. Ó lá. Os quatro caras de salsichinha. Ó lá. Que good, hein? Que good. Parece os caras do Major. Caramba, velho. Na cerveja, né? Caramba. Os caras no Major com uma fantasia de cerveja, Gal. Esse aqui, quem sabe, sabe. Eu sou bom nesse daqui. Esse quem sabe, sabe. Esse eu sou bom nesse daqui. Esse quem sabe, sabe. Esse eu sou bom nesse daqui. Caramba, o Play Break é God, né? Que saudades desse Play Break, velho. Só o primeiro dia, né, velho? Porra. Ai, Lirinha, agora mais do que nunca. Tu vai ter que saber onde jogo aí pra nós jogar, velho. Tá. Dá pra entrar no anel de ouro ali, logo de cara, no primeiro? Esse aqui, quem sabe. Tá, mas quem tá no anel é a Niube. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Ué. Ué. Quem sabe, sabe. Eu tô aqui pontuando. Eu tô aqui pontuando. O pai, o pai tá chato e não para de pontuar. De ouro. Eu tô pontuando. 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 Quantos cês tão? Quantos pontos cês tão? Não dá pra saber, né? Tá em cima. Ainda não dá. Mas é em equipe. Ah, em equipe? Eu achei que era individual. Flash. Caramba. Pontuou e pontuou. Pontuou e pontuou embora. Nossa, morri não. Olha, eu botei uns 30 pontos pra gente já. Tá, eu acho que eu botei por ali também. É só mais um anel do meio agora. Aí. Aí, passamos. Passamos. Passamos, passamos. Tranquilo, velho. Tá maluco. Não passamos ainda não. Não passamos. Classificado, classificado. Primeiro, se pá. Que isso, Gal? Mais quatro? Ué, onde é que dá pra ver? Onde é que dá pra ver os pontos? Tá direitinha, parece que não. Ué, tá ruim? Porra, como tá ruim? É pra ser muito mais do que quatro argolas. Eu fiz 16, velho. Ali não é real, ali, eu acho. Será que é só o último? Cara, eu sei que a gente quase rodou. Opa! Aí é nóis. Aqui não tem baraca não. Acabamos de ver aqui, né? Acabou, aqui acabou. O que a gente fez, o que a gente fez com a Alemanha, vamos reeditar, viu, Liminha? Eu vou pela ponta direita, fica no design ali. Eu sou o goleiro, eu sou o goleiro. Beleza, beleza. Joga aqui na correria. Cara, eu tô preocupado. O Alemãozinho deve estar escorregando até agora, aquele que eu dei o corte nele, velho. Ali foi grafite, né? Ó, caramba. Parece que a gente tem muito mais jogador do nosso lado, não parece? Bora, bora. Relaxa. Se a gente tomar gol, a culpa é minha. Ó, ó. Aí. Botou no ataque, é isso que importa. Quem que vai ser o atacante? Se eu tomar, a bola não chega, eu tô vindo buscar jogo. Tá. Tira daí, tira daí, Gal. Tirei. Garoto, já dou minha cabeçada aqui, ó. Bora, bora. Bora que eu tô voltando pro ataque. Tá aqui. Vai. Cadê o meu campo? Aí, jogador. Aí é onde eu queria. Ó, ó, ó. O pai mandou lá. É gol. Aqui tem gol. Aqui, ó. E ó, ó, ó. Pulinho. Pulinho. Já mandei outro, já mandei outro. Tá lá, tá lá, tá lá. Quem sabe, sabe. Quem viu, viu. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Segura aí. Aí. Não, contra não. Calma. Aqui tem goleiro, aqui tem goleiro. Bora. Agora botaram onde eu queria. Beleza. Ó a bola aí. Nossa, golaço. Vou contra. Meu, afu... Eita, vem mais um. Tira. Aí foi. Eu vou pro ataque, eu vou pro ataque. É só cruzar. Nossa. Vai ser o nome. Vai ser o nome. Togou. Tirei, tirei. Beleza. E o Refai tirou aqui. Beleza. Ai, que beleza. Caramba, velho. Os salsichinhas estão vivos. Estão caíram. Caíram. Ref salsichinhas. Agora a galera do nosso time é contra a gente. Eita. Ai. Se bem que os caras eram ruins, né? Nós que fizemos os gols e as defesas, não foi isso? É a final. Eita, já é. É a final. Já é. É a final que a gente ganhou ali, minha, não é? Uhum. Não, a gente ganhou aquele de várias camadas, lembra? É verdade. Cara, não vamos vacilar aqui, velho. Não vamos vacilar. Não vamos. O mínimo, o mínimo que a gente coloca é na final também, né? A gente estabeleceu que é... Que porra... É. Bora, que... Ô, tranquilo. Sem patetar no final. Deixa as mulas se complicar. A natureza marca. Tá. Cara, eu vou abrir uma cratera no meio, hein? Eu vou abrir uma cratera no meio, hein? Ó, eu vou abrir a cratera no meio. Quem sabe, sabe. Eu tô pelo caos. Já tá no finalmente, hein? Ih, ih! Já tá no finalmente. Já? Ai! Caiu, Liminha? É vocês, é vocês. Não, Liminha. O Luquinha balada é muito bom, pô. Ele é nosso adulto. Tô, tchau. Só tem mais um. É 3x1 de novo. É 3x1, derruba ele aí, ó. Eu vou derrubar ele, porra. Derruba ele. Vem cá. Derruba ele. Vem cá. Derruba ele. Não, eu fui, eu fui. Eu fui catar ele. Ah, não. Não vai em cima não, BT. Vai, cara. Foi. O próprio campo do meu time. Ganhame. Meu Deus. Ganhamos. É? Relaxa, relaxa. É, se perder é a culpa dele. Eu doquei a balada. Acabou pra ele. Acabou pra ele. Tá ruim pra ele. Tá ruim pra ele. O cara tem muito mais espaço. Olha isso. Perdemos. Perdemos nada. É agora. Ganhamos. 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 Jogamos de nós, porra. Ganhamos de nós. Jogamos demais. Ué. É, sem cedo horas. Tá aí, ó. Aí. Que beleza. Aí. Ah, beleza. Detalhe, né, velho? A prova de que a gente carrega qualquer mula, né, velho? Tá aí. Quero ver se carrega mesmo. Quero ver se carrega mesmo. Salve a Guiné, Rela. Salve a Guiné. Salve. Estamos aí. Velho, olha. Você entra com uma certa responsabilidade, viu? Calma, você falou que carrega qualquer mula. Olha, não, 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 não. Carrega. Meu amigo. Olha. Vem corrida nisso aqui. Calma que a gente tá... Deixa eu ver aqui. Meu amigo. Tem que ter chego na Steam aí. Deixa eu ver. Agora eu quero ver carregar, viu? Chegou. Olha, já são duas vitórias, Liminha. Já são duas vitórias, velho. Garotinho, Liminha, agora nós tá fudido, velho. É. Olha. Agora. Era o Luquinhas Balada, Liminha? Luquinhas Balada. Grande Luquinhas Balada ali. Dez anos de idade. No seu tempo, viu, Liminha? Cara, você vê, Liminha? Foi só não jogar com as mulas, nós ganhamos todas, velho. Cara, esse jogo não tem mistério, né, velho? Liminha jogou fino nesse jogo, né, velho? Não tem mistério, velho. Não tem. E a gente, cara, a gente... O Luquinhas Balada tá aqui no chat, viu? Tá? Ah, o Luquinhas Balada, agora... Tá aí, ó. Deixa eu ver o Luquinhas Balada aqui. God e Luquinhas Balada, pô. Caramba, God segue desde 2020. Vou dar o subzinho aí pro Luquinhas Balada, velho. Aí. Ó, essa também, se não passar, é mula, hein, por favor. Começa com pressão, que não precisa, BT. É, não, a primeira não dá. A primeira não dá. A primeira não dá? A primeira é obrigação. A primeira não dá informação. A primeira não dá informação. Ó, o segredo, né, você é uma mula nesse jogo. Eu sou uma mula nesse jogo. O segredo é você deixar os outros fazerem e ver qual é o caminho. É... Não tente ser a mula da frente. Vai de mula atrás, né? Deixa pra quem sabe. É, quem sabe sabe. Quem sabe sabe. Quem sabe sabe. Quem sabe sabe. Quem sabe, então. Lu, gravidade off. Planetinha. Aí já caiu, né? A primeira não dá pra quem sabe sabe. A primeira não dá pra quem sabe sabe. Ai! Nossa! Quem sabe sabe. Cai, hein? Caramba, esse aqui é difícil. Ó, deslizou. Quem sabe sabe sabe. Ó, aqui nós vai de primeiro, ó. Aqui nós vai de primeiro, que o pai é chato, ó. Quem sabe sabe. E tá aí, ó. Aqui classifiquei. 55 pontos. Ah, eu não vou por caminho fácil. 55 pontos. Só eu classifiquei? Só eu passei? Só eu passei? Eu, eu passei. Eu passei muito tempo. Ué, cote o Agnello. Eu cheguei. Cote o Agnello. Até o Agnello passou, né? Até o Agnello. Sem ser. Eu passei. Sem ser. Eu passei também, minha. Você já, não é? Já, já surpreendeu, velho. Já surpreendeu. Ah, eu pego, Agnello. Imagina o pensamento dos caras, né, velho? Mano, o cara que tava em segundo, são três caras que fez 141 e o quarto deles não chegou, velho. Ó lá. Esse tá em terceiro, o cara não classificou. Três caras mandou muito bem. E um cara deles não achou o negócio, velho. Ai. Tá bom. Caramba, tem o The Forest, né? Tem o The Forest. Nossa, aquele que a gente jogou naquela vez. É, Agnello na nóia, né? Na nóia. BT abalado até agora. Pô, o BT leva a lute, pô. Ele fala no jogo, ele nem fala mais nada, né? Caramba, BT. E o Vamp manja do The Forest, né? É verdade, velho. Às vezes eu pico uma opção aí, velho. Ah, tamo aí pra game, velho. Olha. Meu amigo. Cara, o Green Hell também, a gente não conseguiu fazer nada naquele Green Hell, né, velho? O Green Hell, o meu nome não fez nada, velho. Qual que a gente jogou aquele dia? Foi o Forest, né? Foi o Forest, The Forest. The Forest na nóia. É, tá certo. Vambora, que parece que a gente tá bem, velho. Bora. Nuzica. Vamos na boa. Ah, os caras já tão alastrando aqui. Opa! Usei o pau. Usei o pau, por favor. Esse quem sabe, sabe usar o pau, velho. Caramba! A gente é muito elite mesmo. Nosso time sempre na frente, velho. E, ué? Aí! Bora, Liminho. Faça a contenção. Eu quero ver esse do meio aí, ó. Quem sabe passar nele, velho. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu vou tentar. Tem um pulinho roubado antes, ó. Caramba, acabou com a minha tentativa, velho. O Liminho, ele foi humilde, velho. Eu fui. Primeirão, viu? Primeirão aí, ó. Primeirão, relaxa que eu boto a equipe nas condições, velho. Não acredito. Tá aí, tá aí. 39. Caramba, velho. Olha, Liminho, o que aconteceu com o Túlio, Liminho? Eu caí no último pau, velho. Fui desumilde. Aí, eu cheguei, hein? Eu sou tão mulo, hein? Isso, cara. Até o Aguinaldo chegou. Não, até o Aguinaldo chegou. Não, já estou. Já estou. Para botar a equipe em primeiro lugar, ó. Para botar a equipe em primeiro lugar, velho. Aqui não perde mais, não. Ainda bem que é mata-mata. Se fosse pontos corridos, a gente não ia perder nenhuma, né? Nada, ó. Para botar a equipe em primeiro lugar de novo. Subestimado. É verdade, viu? Um salve para o Murilo, o Lucas Conrad, o Marcos, o Felp, o Mari, o Juana, o Neon Blade, o Virtus. Tamo junto, viu? Todo mundo aí, ó. Dan, ATL. Muito, muito, muito obrigado aí pelos subs. Nossa, o cara ficou vivo ainda. 6 segundos, não chega mais. Esse aqui não chega mais, ó. 2, 1, não chega mais. Mas, mamou. Mamou ficou ali brincando. Tamo bem, tamo bem. Até o Agnello. Eu vou mudar meu nick, pô. Até o Agnello. Cara, hoje já foram duas coroas, né, Liminha, para nós? Duas coroas? Já foi duas. Foram duas. E agora o que vem? Basquete, hein? Basquete. Nossa, esse basquete eu nunca joguei. Eu não lembro dele, não. Não sei como é que é isso aí. Eu também acho que eu não... Juju basquete. Jogar a bola da cesta. Acerte a bola dentro da cesta aqui para o adversário. Ela fica quicando? São quantas cores. É que nem o futebol? É que nem o futebol. Segura ela, pula e joga. Porque ali... Caramba. Tá vendo que a gravidade é baixa ali dentro, ó? Ah. Pô, eu vou dar uma enterrada, hein? Enterra ela. O segredo é enterrar, pô. Ué, mas é para a cesta deles, não é não? É para a nossa? É para a deles, animal. É para a deles, pô. Não vai fazer cesta e contra, não. Tabelei. Eles estão com uma estrutura de defesa bem estruturada. Pô, tem quatro em mim aqui, ó. Vai que eu dou a cobertura, Gal. Calma, deixa eu passar. Deixa eu passar que eu seguro. Caramba, aqui acabou. Segurei. Vai de fundo, garoto. Vai tua cesta. Tá vendo, Gal, que é um suporte? Relaxa. Estou segurando. E dá, né? Caramba, tá 4x0 para os cara. 5x0 para os cara. Pega de ouro. Pega de ouro aí no meio. Enquanto um pega, os outros seguram o cara, velho. 7x1? Meu Deus, que absurdo. Que prazerinho. Os caras estão pegando... Não tem ninguém lá atrás. Os caras estão pegando hino. Está aberto demais. Nossa, 10x1. Que isso? 12x1. 12x1. Não, está rolando alguma sacanagem aí. Cheitou. Ah, está cheatado. Estou tirando aqui, velho. Mas está zela isso. Pô, eu queria fazer uma cesta, velho. Vou para as daga. Vou para as daga. 15x1. Ah, ninguém veio para as daga. Aqui é a bala, velho. Aqui acabou. Caramba. O chique estava estruturado. Que? 15x1, velho. Nossa. Que a bala esse basquete, hein. 17x1. 17x1. Caralho, Agnello. Porra, velho. Caralho. Agnello. Agnello. Aí não dá, pô. Agnello. Caramba. Meu amigo. Saudades. Como é que era o nome, inimigo? Lucas Balada. Lucas Balada, velho. Lucas Balada, velho. Caraca, velho. É, afundei, né? Aparentemente eu afundei, né? Olha. Agnello, que fio. Fácil, meio comunidade. Mas nós estamos ainda no páreo, velho. Vem ainda do esporte. Não, 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 não. Estamos perdendo. Acabou que estamos no páreo, velho. Acabou. Acabou muito. Tomamos 17, velho. Caralho, diz essa. Eu nunca tinha visto uma surra tão grande, velho. Que é isso? 17x1. Aí, pô, quando começou o mapa, ficou três pessoas falando. Nunca joguei também isso, né? É, mas eu continuei sem jogar, porque onde eu fiquei, ficou, ó, sério mesmo, ficou uma galera em cima de uma bola e, mano, ninguém fez, nem fez, nem desfez, velho. Eu fiquei tentando te dar o cover pra tu fazer a cesta, mas lá atrás o bagulho tava louco. Volta a Luquinha Balada, velho. É, é isso aí. Olha. Caraca, velho. Duro. Meu amigo, velho. Foi duro esse aí, hein? No seu tempo, Aguinaldo. Pô, mas os caras pareciam que tinham cinco caras a mais, pô. Cinco amarelinhos a mais. No seu... É... No seu tempo, no seu tempo. Quando cê tiver pronto, Aguinaldo, é com você, meu. Cara, tô... Ó, ó que beleza aqui que eu tava fazendo. Tistinho dos caras jogando. O F1 Manager alastrou o Enzo ali no overall, ali, hein? É, cê viu, Liminha? Sessenta e um, pô. Ah, mas eu vou correr com ele. É, aqui arrasta, né? Pronto. A gente tinha que tocar a bola um pro outro, né? A gente tentou, acho que, individual, né? Ah, Gal, os caras tavam com 16 jogadores, a gente com 12, tá falando, velho. Era quatro equipes X3. Aí tu disse, conta a Guinela aí, tava praticamente o cinco. Mas aí é pá, é quatro equipes X3, é pá, velho. Não, eu sou defensor, pô. Ah, defensor. Quanto que ficou? Um monte a dois, né? Dezessete a um. Meu amigo. Não, dezessete a um, a gente não fez dois, não. Quem não classificar nessa aí, é, né? Já sabe. Mulona. Esse eu não joguei ainda. Eu também não. Ah, você não precisa ter jogado pra chegar bem. É, entra no cano e já era, velho. Lembrou até do golfeitzinho agora, esse caninho. Ô, saudade, velho. Hum, vai ter, hein? Golfe. Vai ter. Caramba, o mapa é psicodélico, né? Caraca, eu vou pôr pra sempre, hein? Olha. Que isso? Caramba. Vambora, vambora, vambora. É entrar, é ficar entrando pelo cano, né? É entrar pelo cano. Ai. Já errei o buraco do cano. Ué. Peraí, aí. Logo esse. Caiu, caiu. Caiu. Beleza. Caiu, caiu. Sugado. Até o momento, parece que eu fui no, 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 no meio da onda, assim. Chapéu da Mexicana. Não tive que fazer muitas coisas, não. Ó, ó o balão. Balão de água, aí. Balão de água, balão de água. Balão de água, balão de água. Agressivo, balão de água, hein? As bolas de água, é... Complicado. Mas quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Ó, sugado pelo cano de novo. Da esquerda, né? Ah, eu tô indo. Vim pela direita. Porra, eu fui na humildade aqui. É, eu fui na humildade aqui. É, eu fui na humilde aqui também, na cantola aqui. Na gosminha aqui. Ai, eu não fui na humildade. Ai, eu fui errado aqui. Aqui tem 44. Aqui 44. Ué, vocês não terminaram ainda? Mais 36, mais 36 pro time. Meu Deus, aqui acabou. Aqui acabou, achei... Meu Deus. Relaxa, Agnello chegando na noção da final da noção. Agnello tá chegando, Agnello aí. Agnello na noção, de calma. Ó, ó, Agnello na noção. Ó, fala dele, pô. Fala dele. Ó, filhado, ó, velhado. Cheguei, cheguei, cheguei pra garantir. Tamo em oitavo, velho. Tamo em oitavo. Nossa, sorte classifica 10, viu? Nossa, velho. Meu amigo. Ativou a voz do jogo do gado? Eu vou botar, é. Nossa, o cara tá bom. Ativou? É, ativou de todo mundo, não sei por quê. Só o XC tá voando, meu. Caiu. Caramba, só o XC tá voando até agora, ó. É a voz. Se contou sendo. Godinho. Caramba. Porra, passamos no limite, né, velho? Como é que muta no jogo? Eu não sei, não tô ouvindo nada. Vocês também não tão ouvindo nada, não. Aí, mutei, mutei, Zete. Mutei. Aí, agora tá, pronto. A oitava. Nós tamo ali no bico, né? Mutei, mutei. Basquete não, por favor. Queria aquela montanha suja, mas eu acho que não tem equipe. Aí dá pra montar, pô, também. Esse daqui eu já joguei umas vezes. Esse porque Agnella é bom, não é? É, verdade. Até o Agnella. Esse é o Agnella. O mapa até o Agnella. Olha. Chegou, viu, Gal? Duas camisetinhas da tribo aqui, do meu tamanho. Oh, good, hein? É. Tem que respeitar. Com ela aqui, cada nada. Mano, aqui é melhor chegar pulando nessa água ou não? Só caindo. Acho que tem que pular, tem que chegar até a ponta. O esquema era pular, viu? Nossa, tomei a Júpiter na cara, véi. É. É, agora... Tomei Júpiter de novo. Nossa. Com Júpiter não se brinca. Tomei Júpiter não se brinca. Tomei Júpiter não se brinca aqui. Beleza. Beleza. Bora, animinha, tô contigo. Beleza. 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 Esse é o mapa até o Agnella, ó. Olha lá. Olha lá. Caraca, Agnella passou. Já terminei. Respeito, tô jogando em casa ali, mas... Beleza, velho. Aqui, tá? Aqui eu passei. Mais 29 aí. Passei primeiro. Caramba, a gente tá em quinto. Quantas equipes classificam? Passei, passei. Top 7 classificam. Calma, calma. Mas se o Liminha não classificar, lascou. Ô, Liminha... Já passei. Ah, passou, passou, tamo em terceiro. Tamo em terceiro. Quer mais que isso? Aqui deu a lógica, pô. É, aí, é. Cala, BT, cala. Ué, já poupa 4. Olha o Arturo, olha o Arturo, ó. Não, a gente tá em terceiro. Tamo em terceiro, já. Tamo em terceiro, não dá mais pra passar nós. Não dá mais. Legal, né, velho? Agora ele foi, ele foi, ele foi, ó. Caramba, olha o Pedro. Pedro. O Pedro é o cara do chat, ó. Pedro é o cara do chat, ó. Tem skin, tem skin. Olha, ele tem... Ó, 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 ó. Desculpa. Olha, olha. Beleza, oito equipes. Cara, agora podia ser o basquetinho, né? Ou o futebol, tá ligado? Sim. Agora com oito equipes vai ficar 4 e 4, aí, beleza. Vamos ver, uma argolinha também cai bem, tem tempo, hein? Podia ser o futebol, hein? Podia ser o futebol, hein? Tá. Nossa, esse daí... Esse Liminha é bom. Esse Liminha é bom. Esse Liminha é bom, eu não sou bom nessa daqui, velho. Um galo inchado nesse aqui. Esse, quem sabe, sabe, velho. Pô, tem um modo que você não pode cair no mapa que não volta, tá ligado? É da hora esse modo também, velho. Vai ser da hora o pessoal te pegando lá, BT, te derrubando. Não, esse mapa aqui é difícil me alcançar, pô. Esse Liminha é difícil, hein? É igual um Tapa Cururu aqui. Esse aqui, não sei, viu? Vambora, vambora. Cara, eu venho pra ganhar, Liminha. Eu venho pra ganhar, pra calar a boca dos críticos. Eu tô na humilde aqui, viu? Vai! Mas é chato né isso aqui velho, tá enjoado velho. Caramba, eu peguei o checkpoint e não passei, eu sou maluco. Tá aí, tá aí, tá entregue aí, eu ainda não passei velho, eu também não velho. Esquerdolo ali, Agnello, esse meia é furado irmão, confia no esquerdolo, deixa cair e vai tranquilo. Beleza, Agnello ficando bem, esse aqui vai dar ruim, tem que jogar pra direita irmão, só aqui ó, aqui ó, eu fiz o meu, fiz o meu, passei. Ué, toda hora ativa esse negócio dele. A gente tá em oitavo, a gente tá em oitavo? Deu ruim, deu ruim. Ué, aí, aí, Liminha e Agnello, Liminha e Agnello. Não, Agnello quatro pontos, é, quatro pontos. Não, e você Liminha, e você Liminha? Vai ser, vai ser, é fácil. Não, aí, aí cara, aí. É fácil, mas não, aí complica. Só sobrou aquele cara do chat, o Pedro, ó lá, só sobrou o Pedro, ó. Só sobrou o Pedro, cara. Quando eu passei, a gente tava em primeiro, pô. É brincadeira, velho. É brincadeira. Como é que vocês mutaram dentro do jogo? Mas toda hora que começa uma nova party, desmuta de novo, velho. Muto osso, velho. Tem que desativar na opção, eu acho. Carai, a gente põe no último equipe, velho. Última equipe, velho. Eu quero nomes, foi Liminha e Agnello. Pô, vai ali em cima, galera. Aperta a rodela, o direito, a rodelinha, aperta ela e muta o microfone, ó. Mutei o meu lá, ó. Menu do grupo, ó. Aperta o analógico, aperta ele, da direita. Não, mas a gente tá no teclado e mouse, hein. É. Tá explicado, pô. Meu time nem com controle tá, é brincadeira. É, mas não... 2022 jogando folgates no teclado, pô. Eu sou bom no teclado, com controle, eu sou bom, mas não sou igual. Entendi. Deve ter alguma opção aí, é tab que estão falando. Aparece a tecla que é pra apertar ali na esquerda, ó. Tá vendo os nomes? Na esquerda ali do grupo? É, eu desabilitei, eu desabilitei. Linda. Duríssimo, hein, velho. Desabilita aí, Agnello. Tá. Hum. Ó, eu dei red, hein. Tô esperando o Agnello. Dá tab aí, Agnello. E muta teu mic. Tá, tô tentando. Aqui, acho que eu não tô... Ih. Tá no controle? Eu não tô no jogo, mano. Ué. Ué. Ah, tu tem que sair da partida. Tá na partida, né. Aí, agora saiu. Vou mutar aqui já. Pera aí. É no analógico? Eu tô no controle também. Tá no controle? É o analógico direito. Ah, pronto. Clica ele. Aí, muta teu mic lá em cima nas opções. Oi? Deixa eu ver aqui. Desativar. Eu acho que eu tô mutado agora, não tô? Não. Não. Onde que é? Eu tô no meu menu aqui. Aí, mutou. Mutou? Boa. Boa. E aí, e aí, e aí. Agora o Redzinho, vambora. Redzinho. No seu tempo, né? Uhu! 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 Liminha, Liminha. Não, isso que você falou. Liminha, ontem a gente tava, antes da viagem, nosso voo era no mesmo horário, ficamos naquela resenha, pós viagem, pá. Chegou um cara da Latam, da tribo, veio falar comigo. Fala a primeira coisa que ele falou. Fala, garotinho. E o que que ele falou? Fala pra todo mundo ouvir. Já deu o upgrade pra você. É, isso que eu ia falar. Não, ele falou. Ele falou. Pô, Nero, já tá business aí, ó. Não, não, não. Ele falou. É. Você é muito mais, realmente, você é muito mais magro e muito mais bonito pessoalmente. Falou ou não falou, Liminha? Não, não lembro. Aí, Liminha vai falar que não. É brincadeira, né? Não, não lembro. Ah, não lembro, Liminha. A única coisa que ele falou, eu ainda falei, Liminha, olha aí, ó. Tá vendo, Liminha? Eu não lembro. Você poder ser minha brother. Isso aí virou mesmo, isso aí virou mesmo. Olha como tu é traíra, Liminha, tá ligado? Eu realmente não lembro. Não pode zoar e tal, mas na hora de poder dar moral pro teu brother, você é traíra, pô. Eu ia dar moral, eu ia falar do business e tal, mas não lembro, pô. Mas rolou o business? Rolou nada, rolou elogio. Não, o que eu lembro é que ele me chamou antes no meu grupo, foi humilde. Foi, ele falou teu nome, né? Ele chamou o grupo 3, aí o meu era o 4. Só que antes de chamar o 4, ele chamou Liminha. Mano, e no voo pra... Ah, ele chamou, ele falou Liminha. Sim, aí eu fui antes do grupo 4, o primeiro do grupo 4. God, God. Caramba, já tá bom, já tá bom. Mano, e no voo da volta lá da Holanda, pra cá, brotou o... Brotou o Coringa, fi. BT, tava lá sentado. Ah, porque ele tava na TwitchCon. Ele tava na TwitchCon, ele BT e tal. Aí eu, caraca, véi. Louco, foi maneiro. Aí o Liminha falou que... Tá vazio o voo? Não, não, tava cheio. Nunca é mais... Não tem mais voo vazio, Gal, acabou. Hummm. Eles fizeram a logística. Vixe, mas existe voo vazio. Ou tá cheio ou tá entupido, mano. Caramba, aqui acabou pra nós. Aqui acabou, tô muito mal, velho. Nossa, pra vocês terem a noção, tô atrás do Agnello. Nossa, não tá mais. Caramba, velho. Não, a primeira não tem como ficar de fora. É, a primeira não tem como perder, né. Mano, tem que trovar a bonita. Saudades Luquinha balada, velho. Saudades Luquinhas balada, velho. Saudades Luquinhas balada, velho. Acabei com o elenco. Prolar muito, pô. Foi pra provar que não é qualquer mula que vocês carregam, não. Cara, não, não é pra provar isso, não. Que agora, Agnello, tu vai ganhar a coroa, Agnello. Tua primeira coroa no Fall Guys vai ser agora, velho. Ah, que lindo. Vem, vem junto. Não, mas galera, tem que passar, né. E aí, Agnello, posso falar uma coisa? Pode falar. Você tem que pensar que tu tá jogando CS com sim, pô, porra. É. Não tem que ser o melhor, não. É só tu não estragar e deixar os homens trabalhar, pô. Exatamente. Exatamente. É só não ferrar, né. Aí, ó. Cheguei. Cheguei somando. Eu e o garotinho já botamos aqui nós inteiros. Que é o último, horroroso. Aí, ó. Não atrapalhei. Tá. Aí. Mais 31 pontos. Mais 31, Milt. Tem que ser ruim pra... Ele tirou nós da primeira colocação, né, velho? É. É, né. Seis atrás, né. Mas tudo bem, tudo bem. Você fez seu máximo. Não, não tem problema. Tô fazendo meu máximo, mano. Não é meu mapa, né, velho? Tô abalado. Vai sair o Fifa 23. O Fifa não ia mudar de nome? Vai continuar? Agora é Fifa 23? Não ia ser pro soccer, não sei o quê. A gente vai, Galnese? Vamos. É o de Copa agora, né. É o de Copa. De Copa tem que ir. Eu vou jogar Fifa de quatro em quatro anos. Eu não esqueço nunca. Sonhando de Copa. Eu não esqueço nunca. Vou ser oito meses farmando o teu time. E o Eto'o pro bono sem receber salário. Foi lá e resolveu muitas vezes, velho. Um dos melhores vídeos no meu YouTube que tem é eu te espancando, velho. A gente vai nesse aí. 23 é o último? Temos que jogar. É o último Fifa, né? Tem que jogar. Tem que jogar. Ah, é o último com o nome de Fifa? É. Ô, Malfoto. Sabe o que é difícil? Tipo assim, o Fifa, eu consigo ficar sem jogar ele. Mas se eu instalo eu amo e o fumo vende abrir pacote. É, então. Esse é o problema, velho. Será que não tem assim esses pros? Não tem um patrô pra abrir pacote, não? Tem nada. A maior briga que existe é essa. O patrocínio dos pros é pra abrir pacote, tá ligado, BT? Tem maior discussão isso daí, velho. Então, durante o Fifa eu vou arrumar um patrô só pra abrir pacote, tá ligado? É tipo isso, velho. Pô, velho. É muito gostoso. Abre meta de vaquinha na live só pra abrir pacote, tá ligado? Ai, velho. Quando que é? Setembro, geralmente, né? E pior que eu não sei. Sendo vocês não sabem, o chat sabe. Ah, meu mapa é esse aí, né? Esse? Esse é até o Agnella. É. Galera do chat não sabe. Ah, o Fifa é bom. Esse G.O. O Ramp se envolve. Tu. Eu. Se o Apocão, o Liminha, Agnella, todo mundo se envolve, a gente faz uns fechadinho. Aí é da hora, tá ligado? De um contra o time do outro, é maneiro demais, velho. Não, o Fifinha dá. Ah, estrelinha, hein? Caraca. Caraca, velho. Nossa. Nossa. Foi burrão aqui. Vai dando a lógica, viu, galera? É aquilo, viu, Agnello? É só não fazer besteira, tá? Tá. Deixa o homem trabalhar. Isso. Deixa o homem trabalhar, né? Ué. Ué. Beleza, chegamos. O cara do nosso time é bom, hein? Caralho, não sabia que era aqui. Vem, vim, vim, vim. É lá, aqui eu já garanti. Aqui eu já garanti o segundo lugar. Já tô também. Ó, ó. Tá aí, mais 39 pontos. Mais 39 pontos. Vem. Ó, o Agnello chegou tranquilo. Tô chegando. Ele vai fazer a dele. O Gal tá ali também. Eita, foi... Relaxa, aqui quem sabe sabe. Quem sabe sabe. Quem sabe sabe. Aqui eu não faço 30. Aqui é 28 pontos, porra. É nada, é nada. É nada, é nada. É 28 pontos, porra. Aí, ó. Até o Agnello. Até o Agnello, velho. Esse mapa aqui... Ó, esse a gente não perde, hein, velho. Contuamos bem demais. 131, velho. Salve, JPLAY. Tamo junto aí, ó. O JPLAY, 2K. Coitado, esse cara que vai pelo lado, né, velho. O menor, o Marcelo. Tem que jogar o NBA, velho. É um cent... Mesmo que tu complete, é um centímetro de derrota tu ir pelo lado, né? É... É... Você sabe que você não conseguiu, velho. É... Cara, e nem é difícil. Nossa, olha os caras. Olha os dois. Olha os dois. Olha os dois ali, ó. Pô, esse oclinho. Tô querendo ele, hein, velho. Nossa. Nossa, olha... Esse capacete é badala. Olha, olha, olha. Ah, fala dele. Fala dele, aí, ó. Vaque, né? Uhu. Aí, classificado sem primeiro. Esse a gente vem, hein. Esse... Esse a gente vem. Cara, porque tem muita gente vermelho, né? Isso aí, ó. Galera, lembra do objetivo, trazer a coroa pro Agnello. Por favor. Então, foca. Ele nunca ganhou no Fall Guys. Ganhei no Fall Guys. Sério? Eu nunca? Não. Ih, olha lá. Olha, é quatro time contra três. É quatro time contra três. Ferrou. É... Então, calma, calma. Ó. Gal, gal e vinha na defesa. Eu sou defesa, eu sou defesa. Aguina, você meio campo e eu na banheira. Fechou. Caramba, se nós caímos com menos, fodeu, velho. Aguina, fica tu na banheira, que eu vou ficar te botando na bolha, ó. A gente é o que tem menos, a gente é o que tem menos aí, ó. Calma, calma, calma. Olha quantos tem. Olha quantos tem lá. Amigo, lá tem profissional de futebol. É uma tropa. É uma tropa lá, velho. A gente tá ligando, porra. Olha quantos tem lá, quantos tem aqui. A gente tá com profissional, cara. É 12 contra... É 12 contra... É, 16 contra 12. Gal. Nossa, 16 contra 12, velho. Vamos. Esparta, velho. É Esparta. Ó, já toquei lá na frente, ó. Pode ir na banheira. Quem sabe, sabe. Olha, eles estão retrancados, velho. Isso mostra que eles estão com medo. Estão retrancados. Foda que dá pra eles botar 4. É gol. Aqui é gol. Aqui é gol. Aqui é gol. Aqui eu tô na retranca. Se perder, a culpa é minha. Se perder, agora a culpa é minha. Ué, mas aí vocês deixam chutar. Não deixa chutar, né? Vamos, meu zagueiro. Relaxa. Relaxa. Eu falei que se tomar gol, a culpa é minha. Eu falei que se tomar gol... Vocês não viram aqui, meus amigas. Pode comemorar gol, viu? Vai, vai, vai. Aqui pode comemorar gol que a gente fez um gol. Aí. Relaxa. Ai. Tem bola ali, a bola. Olha lá. Vida, Guinello. Eu tô vendo essa tua batalha aí, viu, meu pivô? Ó. Relaxa. Vida, Guinello. Eu faço gol. Beleza. Tomamos, tomei, tomei. Segurei o quanto deu. Segurei o quanto deu. Relaxa, relaxa. Ué. Você trola, irmão. Não, você trola. Pô, só veio dois gols dos caras. Pô, zagueiro horrível. Badara da zagueira, gente. Ó, 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 ó. Ah, eles têm também um negocinho lá, um tamburete, véi. Ai. Que isso? Tá difícil. Tá difícil. Vai dar merda. Se não fizer, vai tomar. Cara, quando você ficou do meio campo, mano. Essa bola de futebol americano, ela dá mais pontos, véi. Tá na prorrogação. Quem fizer, ganha. É agora. É agora. É no coração. É no coração. Vai na redonda. Esquece ela de futebol americano. Usa a redonda. Usa a redonda. Esquece ela de futebol americano. Ela é difícil. Vamos, joga pra cá. Ahn. Dá o cutuco. Dá o cutuco na frente. Cutuquei. Lancei. Lancei. Não. Tomamos. O cara é nóis. Ah, mas esse ataque é horroroso. Olha quanto tempo a gente já segurou, velho. Olha quanto tempo a gente segurou. Olha o tipo americano. O tipo americano, velho. Não vai. Pô, mas aí... Relaxa. Não. Tira. Tira. Calma. Relaxa. E o goleiro? E o goleiro? E o goleiro? Ninguém fala. Bem demais, Galvão. Vamos, vamos. Joga pra frente agora. Isso. Beleza, cabeça de hambúrguer. Mano, tem um cara away. Tem um carinha away ainda, velho. Olha aí. Calma, calma, calma. É só fazer. Eles estão preocupados com a zaga. Foi. Foi. Esquece ali o futebol americano. Tá aquela lapada, Guinello. Debaixo pra cima. Botei. Botei pra jogo, porra. Vai para. Vai para que eu vou cruzar. 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 Não dá, Guinello. Não dá, Guinello. Não dá. Quanto tempo vocês tiveram, velho? Quanto tempo vocês tiveram, velho? Aí não. Cara, pior que o outro time ainda era horroroso. Quanto tempo? Horroroso. Era 16 contra 12 e tinha o nosso away. Era 16 contra 5, velho. O away ali não dava. O cara estava parado. Era 16 contra 5. O Liminha não falou porra nenhuma. O suspeito que ele só ficou correndo de um lado para o outro. Não tocou na bola. Girei uma em cima da linha. Eu estou com a consciência tranquila. Tipo, foca na redonda. Ele não fazia nada. Eu estou com a consciência tranquila, velho. Eles estavam com a superioridade numérica. A zaga dele estava com muita gente, velho. Eles tinham 10 caras. Ele teve a bola. Quase, galera. Olha, eu convidei todo mundo que acho que o clube mudou. E a bala, pô. O Agnello vai continuar, velho. Tá difícil. Tá fácil. Tem que mudar de novo ou não precisa? Acho que não. O Agnello vai continuar igual o Botafogo sem ganhar título, velho. Chateado. Ué. Falta só... É, falta tu. Eu convidei de novo. A gente começou pontuando, pô. Achei que dava para a gente. O Agnello fez os dois gols do cara. Ah, que fico. Dois gols do cara, velho. Aí você trolou, velho. Vamos falar gol contra. Entrolada da porra. Eu salvei várias em cima da linha. Dei vários bicão lá para frente. Dá para ver quando é troll do chat quando é verdade. Todo mundo está falando gol contra. Nada, pede o clipe. Pede o clipe, velho. Aí tua laça, garotinho. Na primeira coroa tu me segurou. Agora tu mete gol contra. Olha... Deu tempo, William. É. 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 É.